Música Canal RS Live Esportes agora conversando com o vice-presidente do país do Fred Cabral que vai falar a respeito da Lobo, que lançou o seu uniforme, um uniforme muito bonito e que a expectativa, claro, é de que possa trazer aí bons frutos nessa temporada de 2024 Bora vir um pouquinho mais pra trás, só pra gente se enquadrar legal aqui na câmera e me fala um pouco sobre essa camisa lançada pela Lobo Ronaldo, satisfação falar com você, realmente um dia muito especial é como eu disse anteriormente, todo ano é um motivo de muito orgulho o Paissandu estar podendo lançar a nova coleção da temporada mas esse ano está sendo mais especial ainda porque representa o nosso retorno à Série B depois de 5 anos e o manto foi pensado com muito carinho na nossa torcida e tudo o que aconteceu ao longo de 2023 então assim, é uma coleção muito especial pelo retorno à Série B é uma coleção especial em reconhecimento ao que a torcida fez ao longo dos jogos da temporada de 2023 tivemos dois jogos no Mangueirão absolutamente espetaculares batendo recorde de público inclusive um recorde superior ao recorde do jogo da seleção brasileira tivemos um jogo na Curuzu histórico de mulheres e crianças que também lotou a Curuzu tivemos um retorno após a nossa vitória contra o Botafogo da Paraíba uma recepção absurda em Belém do Pará com a Aerolobo e eventualmente com o nosso acesso após o jogo contra o Volta Redonda uma recepção ainda maior que nos levou do aeroporto até a Doca com toda a torcida apoiando então assim, a mensagem dessa coleção é a paixão, o sentimento que nos une e é o que a gente quer que continue acontecendo na próxima temporada Agora falando de Lobo, Fred muitos se comentam, os torcedores comentam sobre o quanto que ela é rentável para o Paissandu o quanto que ela é importante creio que a importância todo mundo sabe, todo mundo entende mas o quanto que a Lobo, ela é rentável para o Paissandu o quanto que ela pode trazer de lucro o quanto que ela ajuda diretamente na vida útil do clube, no dia a dia e no planejamento também A receita que nós temos da marca Lobo é absolutamente fundamental é uma previsibilidade financeira que nós temos ao longo de toda a temporada é uma marca que tem sido fundamental no sentido de geração de caixa para o nosso clube e que acho que precisa cada vez mais fortalecer a dinâmica da Lobo, ela muda agora numa Série B nós vamos ter uma quantidade de jogos maior nós vamos ter no mínimo 4 jogos em casa e 4 jogos fora de casa a partir do Campeonato Brasileiro da Série B nós temos uma Copa Verde onde o Paissandu sempre foi competitivo para participar sempre chegando nas últimas 10 edições chegamos em 7 na final sendo o tricampeão absoluto da Copa Verde então a temporada ela tende a ser mais intensa o que a gente espera é que esse retorno também seja maior a partir dessa nova realidade de Série B a gente vem conversando com o pessoal da Lobo vem procurando iniciativas que ajudem a aumentar essa receita para o clube a gente precisa formatar um time, um elenco de Série B não é fácil e a Lobo certamente é um ingrediente muito importante que precisa continuar a contribuir com o clube a Lobo ela é gerida por uma empresa, é isso né e essa empresa é ela que determina o percentual que é repassado para o clube ou é um entendimento que há entre as partes? pode explicar isso para a gente? claro, a Lobo ela é gerida por uma franqueadora que é a Vestore que assinou o contrato com o Paissando esse contrato ele é vigente até o final do próximo ano esses números, os percentuais que foram estabelecidos já são previstos nesse contrato então não é ela que determina na verdade isso já foi determinado lá atrás e é o contrato que está vigente até o final do próximo ano é um contrato esse que certamente precisa ser atualizado, vamos dizer assim até porque acho que a realidade do Paissando nesse momento é outra né a realidade é outra Ronaldo e é uma coisa que a gente vem trabalhando e conversando com eles de uma forma muito aberta um diálogo transparente que o Paissando pagou um preço muito alto para sair daquela realidade de Série C algo que o torcedor não merece agora nós conseguimos na nossa gestão voltar onde minimamente o Paissando merece estar que é a Série B e a Lobo a gente espera vai acompanhar essa mudança de dinâmica o contrato sim, ele é vigente até o próximo ano mas nós já vamos entrar em conversas para ver em que condições a gente consegue melhorar o que é repassado ao Paissando também conversando bastante com eles que a gente espera que produtos mais acessíveis para o torcedor também venham a acontecer algo que a torcida pede eu acho que a gente tem que atender todas as classes sociais assim como a gente fez no plano do sócio que foi reconfigurado onde você tem ali várias categorias que anteriormente não existiam a gente tinha basicamente um plano de sócio-torcedor padrão agora a gente reformatou o plano do sócio para poder contemplar todo tipo de poder aquisitivo a gente acha também que os produtos Lobo precisam refletir um pouco a realidade do torcedor aqueles que podem pagar um pouco mais aqueles que podem pagar um pouco menos fazer produtos pontuais, determinadas ações fazer produtos para FanFest bicolor então assim, eu acho que essa realidade muda a conjuntura do clube e no caso da marca Lobo não pode ser diferente nós temos um compromisso com a instituição passando de sempre buscar o melhor que for para o clube Perfeito, né? Para encerrar a Lobo ela trabalha com sistema de franquia existe aí algum planejamento para aumentar a quantidade de lojas Lobo seja aqui no Pará ou em outro estado o que você tem pensado com relação a Lobo nesse momento, nessa questão de franquia? Olha, essa tua pergunta ela é excelente porque assim, voltando ao que nós estávamos falando o Paysandu volta a ocupar um espaço dentro do cenário de futebol num parâmetro muito mais nacional do que antes numa Série C onde você tem transmissão de jogos de uma forma muito limitada a gente passa a ter transmissão de jogos de uma forma na TV aberta na TV fechada, mais padrão então assim, a busca por uma capilaridade maior na rede Lobo é importante muitas vezes as franquias não querem maiores concorrências porque atuam em determinadas áreas mas eu acho que pensar um pouco além da nossa capital, na região metropolitana fora do estado, se faz necessário a gente também tem uma coisa muito preliminar que eu vou te falar aqui que é tentar retomar uma ideia de criar embaixadores do clube por todo o Brasil criar uma representatividade maior e aí podemos estudar de que forma a marca Lobo, os produtos Lobo se encaixam nisso eu acho que o Paysandu quando a gente viaja na Série C a gente vai para lugares mais distâncias no Brasil profundo e na Série B a gente vai para várias capitais quando a gente vai para esses jogos e sente o tamanho da nossa torcida a gente volta para casa pensando precisamos fazer mais precisamos atingir a nossa totalidade de torcedores e eu te adianto também que a partir de janeiro a gente pretende lançar uma categoria muito especial de torcedor que não vive aqui na nossa capital que não vive no nosso estado que é o Papão de Norte a Sul mas esse detalhamento vai vir a partir do próximo ano Acerto, então Fred, muito obrigado as portas aqui do canal RS Lava Esporte vão estar abertas sempre que precisar a gente está aqui à disposição eu que agradeço, Ronaldo parabéns por tudo aí parabéns pelo trabalho e eu estou à disposição de você sempre código para a Família bom 鉤 bom 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 A CIDADE NO BRASIL